Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Onde vamos furar o bucho de negro em Assassin's Creed Odyssey mais uma vez Hoje vamos fazer a missão da semana, hoje terça-feira Finalmente, finalmente vou conseguir colocar um conteúdo de missão da semana no dia em que for lançado Me desculpa galera pelo atraso ultimamente, peço perdão de verdade Mas a correria tem sido grande, vocês não fazem ideia Bom, vale ressaltar que a loja da Ubisoft dentro do game Assassin's Creed Odyssey está com promoção galera Não é aquela promoção, mas está valendo cara Se você tiver aí uns Helix sobrando, quem sabe não é a hora de você pegar um item que você quer muito Então vai lá e dá uma espiadinha Galera, não se esqueça também de deixar aqui o seu like, ajuda bastante, cara do céu, como ajuda Lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja os vídeos lá E se você gostar, opa, se realmente gostar, se inscreva É um prazer você aqui, junte-se a nós Esse vídeo é um patrocínio do William Hoff, nosso maninho membro do canal Seja membro você também Bora lá galera, vamos lá ver qual é a missão de hoje, o que o Sargon tem na tenda dele Mas antes, olha aqui, olha o brinde que o game já nos deu Uma laca velho, olha aí Mercenário já vai sentir o golpe gélido Gélido não, é muito quente por sinal Da nossa espada Mano, dá nem graça, na boa Já era Que anéa, a frágil É, a gente notou Beleza, bora lá, vamos lá pra tenda do nosso amigo Sargon Ou pra quem mais gosta, né O Oikus do Olímpico, dos Olímpicos Bora lá Tá aí, vamos lá ver Galera, na boa Já deu pra perceber, né Que o primeiro item O primeiro item Ah não, mas isso aqui não é Ah cara, olha que legal Eu tava achando que isso aqui era É da Atena Ou não é, pera aí Não, não é não É o do Pegasus, velho É o do Pegasus Vocês estão ligados, né A armadura do Pegasus Quem ainda não viu é essa daqui, ó Dá uma olhadinha E essa arma É a arma lendária Que vem junto, né Com esse conjunto Foi, se eu não me engano O primeiro conjunto A ser vendido, né Junto com o do Espartano Renegado Quando o game saiu E tá aí Colocaram a venda Por 100 Orikalcos Tem Orikalco? Vai lá e pega Que vale muito a pena Também Temos aqui o Cavalo de Troia Então dois itens lendários Bacaneiros Pra vocês irem aqui na tenda Comprar e sair Todo estiloso e matador Na Grécia Temos também itens épicos Ó, item de guerreiro E item também De assassino Então quem tá fazendo aí Essas builds Fiquem à vontade Pra pegar Obviamente O presente Olímpico Vocês estão ligados Por 20 Orikalcos E testa a sorte Mas, como sempre Não vou pegar Agora vamos ao que interessa, né Que é a nossa missão especial Da semana Cadê? 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 Recompensa por navio pirata Tá aqui Vindo do sudeste O navio pirata Palaitairos Palaitiros Não sei Constantemente Ataca embarcações marcantes E perturba o comércio Pelo mundo Põe a fim A este Causador de prejuízo Beleza Deixa com a gente Bora dar uma espiada Então aqui No mapa Ou melhor Eu acho que a missão A gente já aceitou Mas vamos dar uma olhada De novo Pra ter certeza, né É, não pegou não, ó Beleza Agora sim Vamos dar uma olhada No mapa Geralmente ele fica lá No canto Direito do mapa, né Vamos ver Não Não, cara Aí, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo, galera Próximo A Messênia Então como a gente Já tem um ponto Aqui de viagem rápida Bora lá E lembrando, pessoal Vocês viram aí no início, né Que eu falei o nome do William Hoff Que é um dos membros do canal A cada vídeo Nós vamos estar aí Agradecendo, né O patrocínio De um dos membros Do nosso canal, velho Vocês confiam no nosso trabalho Apostam seu suado dinheirinho Aqui conosco Então fiquem ligados Que tem muita coisa legal Pros membros do canal, velho Olha, na boa Quem ainda não é membro O botão tá aqui embaixo Vai lá Se inscreva no projeto Que, cara Tem coisa muito interessante Mas tô dizendo Muito mesmo Pra quem é membro do canal Aos membros Enjoy Fiquem ligadinhos Que vai ter novidade Ainda essa semana Então, ó Vamos aí Já estamos chegando Aqui próximo A nossa vítima E vamos lá Tem ainda mil metros E nem aparece Pra gente ainda Mas tá bom Vamos lá Apareceu Ó Já é de costume De todos nós, né Que ele nunca Tá sozinho Ele sempre tem Dois navios Um pouco mais fracos Mas ainda assim Causam dano Pra valer Se a gente não Ficar esperto Então o ideal É sempre você Bater um de cada vez Mas, mano Ultimamente eu tô Indo direto ao fogo Vamos ao encontro Do mais forte Se morrer Nós voltamos de novo Não tem problema A gente muda a estratégia Então vamos lá Já tá aqui na cara do gol Vamos tentar acertar Tá no baço dele Bora lá Deu Cara, quando vem Essas ondas, mano Atrapalha pra danar Ó, e já vamos tentar Sair fora daqui Aqui ficou feio Ficou feio Ficou feio Não deu certo a estratégia Vambora, vambora, vambora As vezes dá muito certo, galera Chegar, meter o louco Detonar o navio E ficar de boa Mas não foi o caso Dessa vez, ó Ó, e tem nego na cola Olha aí Não é feio vazar Não é feio vazar Deu ruim Vaza, mano Mais vale um corredor vivo Do que um aspirante morto Né, mano Então vamos aí Devagarzinho Um aspirante entusiasmado Né Beleza Recuperando Beleza Vamos lá de novo Tem erro Da nada Vamos tentar a estratégia De derrubar com um primeiro Depois a gente vai pro outro Não tem problema Isso aqui não vai pegar Tem que ir mais perto Ó, agora ele já viu a gente Agora já dá Eles são o mesmo nível que a gente, galera E a gente tá jogando no nível pesadelo Então Né É justificável Aí o tamanho do dano Que esses filhos da mãe Causam na gente, velho Fogo Ó, estamos indo bem Um já foi Olha lá Pou Já era Será que já dá pra brincar com o amigo aqui na frente? Vai, mano Causa dano Não causa dano Não causa dano Não causa dano, velho Beleza Vamos sair daqui Defesa Mandou Vira Vira e dá no meio Boa Cara, errei Vai Vai Mano Mano, esse aqui já era Só pegar ele aqui agora Já era, mano Vamos abordar Por que não? Mas eu tenho que tomar muito cuidado Que eu tô com a Falcons do Olímpico Então um peido O Liu vai pra Hades mais cedo, velho Então Ó, fica muito esperto Desperto Boa Sai, 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 sai Já era Já era Loco, tem um lado no meu navio, mano Vocês viram? Tacaram a flecha em mim Beleza, galera Já ganhamos aí A skin pro nosso navio Palaitairos Palaitiros Algo assim Beleza Show Pegar os spoilerzinhos aqui Boa Já era E é isso aí, galera Não tem erro nenhum, velhos Agora é só você entrar Lá no seu inventário Lá na guia de navio Olhar os seus itens cosméticos E já era Pegar a sua nova skin Tamo aí Bonitão No Egito Eu ia falar Bonitão Na Grécia Novamente Bom, galera Mais uma missão de navio E eu acho que isso aqui vai ser até o fim dos tempos, né Mas espero que vocês tenham gostado Foi bem rapidinho Mas não esqueçam de deixar aqui o seu like Seu comentário Se você já foi lá Já fez a missão Se não Enfim Eu quero saber a sua opinião E quero trocar ideia com você também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo Ah, lembrando Galera, me desculpem, tá Hoje eu nem ia fazer esse vídeo Eu ia fazer uma live Mas o Lil tá ruim de novo O Lil tá ruim de novo da gripe Cara, passei o dia inteiro hoje Meio, né Mais pra lá do que pra cá E agora de noite O negócio apertou feio mesmo, pessoal Mas amanhã Se tudo der certo A gente vai sim de live Não sei ainda o que vamos trazer Mas eu espero a companhia De todos vocês aqui comigo Tá bom? Agora sim Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Agora você pode ser membro do canal Ajudar de perto o avanço dos projetos, né E contribuir pra que consigamos aí Sempre trazer um conteúdo robusto De qualidade Do jeitinho que vocês merecem Lá na página do canal, né Você consegue encontrar um novo botão Seja membro Nos vídeos Ele também vai estar lá E você clicando Basta repetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição pequena por mês Você vai ajudar o canal na linha de frente Terá acesso antecipado ao conteúdo, né Que postamos aqui Destaque E selos exclusivos Durante as transmissões das lives E sem contar, né Os diversos brindes e sorteios Separados apenas Para os membros ativos no canal Vamos lá Seja membro você também